Na Remax Collection de hoje, apresente-lhe uma moradia deslumbrante, com vista-mar situada na parede. Inserida numa zona tranquila, de fácil acesso a comércio e serviços, perto de jardins e do mar, esta moradia é constituída por três pisos. No Logradouro, uma piscina e barbecue proporcionam momentos de convívio e lazer. No piso zero, encontra-se uma ampla sala de convívio com lareira, zona de refeições e acesso ao exterior. A cozinha é totalmente equipada e está dotada de ilha. O primeiro piso, mais privado, possui uma suite com closet e ainda três quartos espaçosos, todos com varanda e entrada de muita luz natural. À venda por 4 milhões e 200 mil euros, esta é uma moradia para quem procura calma e natureza perto da cidade.